Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, eu apresentarei a divisão de 6.418 por 31. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 6.418 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 31 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 31 a partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, temos aqui 6, que é menor que 31. Pego mais um algarismo, formou-se 64, que é maior que 31. Eu já começo, então, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 31 dá pertinho de 64 sem passar? Veja que 3 vezes 31 é 93 que passa. O número procurado para começar é o 2, 2 vezes 31 é apenas 62. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 31 é 62. Eu escrevo aqui e faço uma subtração muito fácil, porque 64 menos 62 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 1 aí. Formou-se 21 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 31 dá pertinho de 21 sem passar? Veja que 1 vezes 31 é 31 que passa de 21. Então, o número procurado agora é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 31 é 0. Eu escrevo aqui e faço uma subtração muito fácil, porque 21 menos 0 é ainda 21. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 8 aí. Formando-se agora o número 218 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 31 dá pertinho de 218 sem passar? Veja que 8 vezes 31 passa. Então, o número procurado é o 7. 7 vezes 31 é apenas 217. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 31 é 217. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 218 menos 217 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 207 e o resto é 1. Eu vou anotar bem aqui. Por exemplo, se você quiser dividir 6.418 livros igualmente entre 31 escolas, cada escola recebe 207 livros e há uma sobra de 1 livro. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 1. Já que o resto foi diferente de zero, dizemos que 6.418 não é divisível por 31. Se você quiser continuar com a divisão, você vai colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero e faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 31 dá pertinho de 10 sem passar? Veja que uma vez 31 passa, então o número procurado agora é o zero. Escrevo zero no quociente, zero vezes 31 é zero. Escrevo aqui e faço uma subtração. 10 menos zero é ainda 10. Para continuar com a divisão, como não temos algarismo visível para baixar, como já colocamos a vírgula, a gente baixa o zero, formou-se agora 100, eu vou trazer bem para cá e a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 31 dá pertinho de 100 sem passar? 4 vezes 31 passa, então o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 31 é 93, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 100 menos 93 é igual a 7. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa o zero, faz a perguntinha e pode até deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo aqui do quociente. Eu mesmo vou parar por aqui e vou dizer que na divisão de 6.418 por 31, o quociente exato é aproximadamente 207,03. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. No vídeo de amanhã vamos brincar um pouco com frações. Se você já souber lidar com frações, pause o vídeo, calcule o valor dessa expressão e deixe um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho